Como assim? Gira, 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 gira e pega Eu te pego, você me pega, eu te pego, você me pega Que loucura, que delícia, acredita, cor de tchau Se enrolar o sinal, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Mordidinha no lago, como quem deseja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Se enrolar o sinal, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Mordidinha no lago, como quem deseja Vem comigo pra balada, tô nem aí pra nada Hoje eu vou te puxar, vou te agarrar, vou te deixar Censa de sentimento, vamos discutir um momento Ninguém é de ninguém, a onda é se liberar É por isso que eu vou pra lá, é por isso que eu vou pra cá Gira, 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 gira e pega Eu te pego, você me pega, eu te pego, você me pega Que loucura, que delícia, acredita que hoje tem Se rolar o sinal, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Pode ir anulado como quem deseja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Se rolar o sinal, uma olhada que seja Puxa, garra e beija, puxa, garra e beija Pode ir anulado como quem deseja Puxa a garrim, beija, puxa a garrim, beija, se rolar o sinal, uma olhada que seja, puxa a garrim, puxa a garrim, beija, pode ir ir a no lado como quem deseja, puxa a garrim, beija, puxa a garrim, beija, se rolar o sinal, uma olhada que seja, puxa a garrim, beija, puxa a garrim, beija, pode ir a no lado como quem deseja, palma na mão, palma na mão, palma na mão, assim, tchau, 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 t A hora, tchau, 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 tchau. Beija, isso aí. Olha, puxa a garra e beija o que vai acontecer com vocês se por um acaso vocês descerem, né, menino? Vai sobrar a adinha. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, obrigado. Olha, 36 anos de aniversário do programa Mulheres, né? Graças a Deus. Desde o começo da carreira de vocês, vocês sempre aqui na Gazeta, né? Eu até comentei isso com o repórter lá atrás, que já faz alguns anos que todo ano a gente passa por aqui. É verdade. Para comemorar junto com vocês. São 36 anos, não passamos todos eles, mas uma boa parte, graças a Deus. Você sabe que a gente tem alguns grupos, alguns setores que a gente já espera a visita. Ah, que bom, que já somos da casa, né? Já virou seis meses, eles não vieram. Não, tem jeito, já somos da casa. Tem jeito, né? E sabe por quê? Porque não só nós somos fãs, mas as fãs sempre pedem que vocês estejam cada vez mais presentes aqui na TV Gazeta. Que bom, a gente vem no dia certo, no dia da festa. É, dia de festa. No dia da festa a gente comparece, que é uma turma, né? Mas se vocês chegaram, a festa vira. Ah, então é isso aí, exatamente. Vamos mais uma? Bora, bora. Vamos embora. Turma do Pagose. Vamos lá. Eu acho que escondidinho é mais gostoso. Você é você, mas se liga aí. Eu sei que não era pra gente se envolver, que não era pra gente se encontrar. Mas esse amor bandido não consegue pintar. É coisa de pé, é um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. É coisa de pé, é um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. Vamos lá. É coisa de pé, é um lance criminoso. É um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. É coisa de pé, é um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. É coisa de pé, é um lance criminoso. É coisa de pé, é um lance criminoso. É coisa de pé, é um lance criminoso, frio na barriga, arrepio no corpo, longe do mundo inteiro, amor do nosso jeito. É coisa de pé, é um lance criminoso. É coisa de pé, é um lance criminoso. O que eles vão imitar é o tchã dia desses. Ai meu Deus. O de verde não tem o menor jeito, mas ele acha. Coitado, ele tá até tímido, né? Ah, moleque, quero ver. Ah, moleque. Vocês acreditam em milagres? Acreditamos, claro. Pois então, vamos ter que operar um milagre com ele. Olha, deixa eu desejar a vocês muito sucesso. E que vocês estejam presentes Nos outros 36 aniversários Se Deus quiser, muito obrigado E que vocês continuem trazendo essa felicidade Deixar um grande beijo para todos os fãs Todos que estão nos assistindo Muito obrigado, parabéns Ao programa Mulheres Por mais um ano de existência E como você mesmo falou Voltaremos aqui Algumas vezes Para comemorar mais alguns aniversários Muitos, sucesso para vocês Obrigada